Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com toda a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com o único propósito de adorar a Deus e buscar a sua presença em nossas vidas, pois o Senhor é quem nos fortalece e a cada manhã nós nos abastecemos com a tua palavra e nos alimentamos com a tua sabedoria. As misericórdias se renovam e o teu Espírito Santo nos abençoa. E hoje eu quero falar com você sobre um novo projeto que eu estou preparando com muito carinho. Há tempos atrás, uma escrita me pediu uma oração, pois ela estava passando por muitos problemas na sua casa, com brigas em família, dificuldades no seu relacionamento e muitos problemas financeiros. E Deus tocou o meu coração e eu tive a ideia de fazer um vídeo individual para ela. Então pedi que ela separasse fotos da sua família e me mandasse por e-mail. E então eu gravei uma oração especial para ela, apresentando toda a sua família no altar de Deus e clamando ao Senhor para que instaurasse a paz, o amor e a harmonia no seu lar e trouxesse muita fartura e muita prosperidade. Coloquei a foto de todos eles no vídeo e mandei para ela, pedindo que assistisse todos os dias, colocando o seu amor e toda a sua fé em ação. E ela me respondeu depois de uma semana, dizendo que não estava acreditando na transformação que tinha acontecido na sua casa. E aí eu entendi que a causa do sucesso imediato foi porque tinha um componente pessoal, que eram as suas fotos e que fez com que a sua oração fosse carregada de fé e de muita emoção. E isso acabou trazendo as suas bênçãos com muito mais rapidez. A oração personalizada trouxe para aquela escrita uma fé muito maior e uma confiança renovada. E eu gostaria de ver isso acontecendo com mais pessoas aqui do canal. Por isso, estou preparando esse projeto com muito carinho, para que fique tudo muito bonito. E logo que eu terminar, eu vou explicar em detalhes para você. Então já escreva aqui nos comentários do canal, os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe este vídeo. E leve essa mensagem para abençoar mais pessoas. E profetize com fé para dar permissão para Deus agir na sua vida. Senhor, me proteja de toda a obra do mal e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Entrega todos os seus pedidos para Deus e confia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. E vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por toda a proteção que nos concede diariamente e por todos os teus livramentos. O Senhor nos guarda de todos os perigos da vida e nos abriga debaixo das suas asas. O Senhor nos tira de toda a armadilha que o inimigo preparou para nós. A tua mão nos protege de toda a obra do maligno e de todo o laço de morte. A tua misericórdia nos sustenta e a tua bondade nos conduz para os teus bons caminhos. O teu amor nos conforta e o teu cuidado nos blinda de todas as flechas venenosas e dos perigos mortais. A tua paz acalma nossa alma e a tua sabedoria nos ensina a inspirar só em ti. A tua força nos conduz para a frente e o teu Espírito Santo nos faz vencer todos os obstáculos e desafios. A tua palavra nos motiva, Jesus, e nos faz seguir os seus passos. A tua verdade nos ensina e a tua justiça nunca falha. O teu poder nos abençoa e nos traz tudo aquilo que pedimos com fé. Então vem, Senhor, e derrama as tuas dádivas sobre nós. Sacia a nossa sede de ti e nos purifica em teus rios de águas limpas e profundas. Agradecemos a ti, meu Pai, pela tua proteção e livramento. Por todas as portas abertas, por todos os caminhos liberados e por todas as bênçãos que estão sendo derramadas por ti. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo livramento de todo o poder do mal. Pois sabemos que as forças malignas não descansam e que tentam a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Então nos proteja, Pai querido, e nos afasta de tudo que não pertence a ti. Destrói com todo o trabalho de magia que fizeram para nós. Elimina com todo o levante do inimigo. Corta as correntes que nos prendem. Tira todo o laço de morte. E desfaz com toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. Entra na nossa casa, meu Pai, e abençoa toda a nossa família. Ilumina o nosso lar e cuida de cada um com teu poder. Fortalece as nossas estruturas. Traga a união para os nossos relacionamentos. E promove a tua harmonia, o teu amor e a tua paz. Traga as tuas bênçãos de prosperidade. Derrama a tua provisão sobre nós. Multiplica a nossa colheita e preenche de fartura nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Os desaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Senhor, a tua palavra de hoje nos diz. No livro de João. No capítulo 14. Versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome. Eu farei. Pai amado. Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor. Por todas as bênçãos que nos concede. Quando pedimos com fé. E em nome do teu Filho Jesus. Somos gratos, meu Deus. Por todas as tuas misericórdias. E por perdoar os nossos erros e pecados. Somos gratos, Senhor. Pela vida que nos concede. E por nos sustentar até aqui. Somos gratos pelo alimento na nossa mesa. Pela cama que descansa o nosso corpo. E pela casa que nos abriga. Somos gratos, Senhor. Por todos os teus livramentos. E pela tua proteção. Somos gratos pelo teu cuidado, Pai querido. E por todo o carinho. Com o que conduz as nossas vidas. E somos gratos, meu Pai. Pelas bênçãos que derrama. Infinitamente sobre nós. Porque aquele. Que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele. Te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas. Te confiarás. A sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Oloei e retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Porque nos guardou. De toda a obra do mal. Pois o Senhor tem cuidado de nós. E o teu exército de anjos está acampado ao nosso redor. Nos defendendo de tudo o que se levantar contra nós. Agradecemos, Senhor, por todos os pedidos de oração que já está realizando para nós. Pois o Senhor é o Deus da cura, o Deus de milagres e da restauração. O Senhor está transformando cada planta em alegria, cada sofrimento em sucesso e cada fracasso em vitória. O teu milagre já está se manifestando em nós. O teu milagre já está se realizando em nós. Porque a tua providência já está se manifestando em nossas vidas. Agradecemos a ti, meu Pai, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.